O que é um batom que eu vou usar? Primeiro, vamos usar o nosso lápis de lábios e vamos preencher os nossos lábios com lábios. Agora que já temos os nossos lábios preenchidos, vamos utilizar o batom e vamos preencher os nossos lábios agora com o batom. Agora já temos os lábios devidamente preenchidos, o batom fica com mais durabilidade. Se gostou do nosso vídeo, subscreva o nosso canal. Visite-nos também em www.uncom.com.br e veja também os nossos vídeos anteriores. Obrigada e até à próxima! Obrigada!